E aí, meus amigos da Fórmula 1, beleza com vocês? Eu tô meio sumindo, né? Pois é, mesmo em Natal e Ano Novo, muito trabalho, mudança de casa e, minimamente, aproveitar as festas, né? Mas calma que já já o canal volta com conteúdo diário de Fórmula 1. Mas, tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês porque quero compartilhar essa curiosidade. A Fórmula 1 lançou o Top 10 Pilotos da Fórmula 1 2023. Top 10 Pilotos, segundo os chefes de equipes, todos eles, e o Top 10 Pilotos, segundo os próprios pilotos. Então, vamos ver quais são os 10 melhores pilotos elegidos por eles mesmos? Depois, vamos ver esta mesma lista com base na opinião dos chefes de equipe. São 10 ao todo, tá? Vamos lá. Ah, e é claro, depois eu quero que vocês deixem aqui nos comentários desse vídeo qual é o Top 10 Pilotos que vocês elegem para a temporada 2023. Se 10 for muita coisa, pelo menos um Top 3, você coloca aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá. Segundo os pilotos, veremos o Top 10 Fórmula 1 2023. Em primeiro lugar, novidade para zero pessoas, Max Verstappen, tá? Esta lista aqui é dos pilotos. Max Verstappen foi eleito pelos pilotos o melhor do grid. Em segundo lugar, Hamilton. Em terceiro lugar, Fernando Alonso. Curioso aqui, veremos, hein? Quarto lugar, Lando Norris. Quinto lugar, vem o Leclerc. Sexto lugar, Carlos Sainz. Sétimo lugar, Albon. Uau, isso aqui pra mim foi surpresa, hein? Albon em sétimo lugar. Só por curiosidade, o Albon, ele ficou em décimo terceiro na classificação final dos pilotos. Veja só, hein? Então, segundo os próprios pilotos, Albon foi o sétimo melhor do grid. Curioso. Piasri em oitavo lugar. Gasly em nono lugar. E... Veja o Pérez em décimo lugar. Galera, Pérez, que foi o segundo colocado na classificação de pilotos, oficial. Segundo os próprios pilotos, ele é apenas o décimo melhor do grid. Pesado, hein? Agora vamos ver esta mesma lista com base na opinião de todos os chefes de equipe. E olha, tem chefe de equipe que eu tenho certeza que você, Malemar, conhecia. Fala a verdade. Eu vou aqui citar o nome deles pra vocês. Chefe de equipe da Alfa Romeo, Alessandro Bravi. O conhecia, né? Da Alpine, Bruno Famin. Da Red Bull, Christian Horner, famosíssimo. Da Aston Martin, Mike Crack. Conhecia, né? Da Haas, óbvio, Gunter Steiner. O cara que tem uma série dele mesmo. Da McLaren, Andrea Stella. Da Alfa Tauri, Fran Toast, mais ou menos. Da Ferrari, Frederic Vassin. Esse aqui é famoso. Da Williams, famoso, graças à Mercedes, James Wolves. E da Mercedes, Toto Wolff. Segundo os 10 chefes de equipe, o primeiro colocado melhor piloto de 2023 foi Max Verstappen. E o segundo melhor, Fernando Alonso. Olha só, hein? Então, o segundo melhor piloto de 2023 para os chefes de equipe é Fernando Alonso. E não Hamilton, segundo a opinião dos pilotos. Mas vamos lá, continuando aqui com os chefes de equipe. Norris, terceiro lugar. Leclerc, quarto lugar. Hamilton, em quinto lugar. Sainz, sexto lugar. Piastre, em sétimo lugar. Albon, em oitavo lugar. Até os chefes de equipe reconhecem o mérito do Albon na Williams, hein? Impressionante. George Russell apareceu aqui. O Russell que não apareceu na seleção dos pilotos. Mas, segundo os chefes de equipe, o Russell é um bom piloto. Capaz de ser o nono melhor do grid 2023. E o Sérgio Pérez, oh, oh, é o décimo melhor piloto, segundo os chefes de equipe. Pérez, hein? Em décimo. O melhor dos últimos. Pegou pesado com o Pérez aqui, hein, pessoal? Fala a verdade. Bom, vídeo rápido e curioso pra vocês. Agora quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários. Top 10 aí, pode escrever. Ou top 3, já tá bem legal. Obrigado e até o próximo vídeo. Ah, mas lembrando, hein, eu posto vídeos curtos aqui no canal todos os dias. Os famosos shorts. Vídeos curtos. Todos eles com grande curiosidade, que é bem legal pra você assistir e aprender um pouco mais sobre a Fórmula 1. Curiosidades ou alguma coisa mais divertida, beleza? Inscreva-se, deixa o like e até já.